Eu tentei resistir Mas ela olhou para mim E eu já não escondi mais Sei, decoro os teus traços O vestido que tu trazes Nem sabes o que me faz Se eu, se eu tentar Será que tu Vais notar que eu estou assim À espera de ti Se eu, se eu tentar Será que tu Vais notar que eu estou assim À espera de ti Não conto a ninguém Não, 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 não Se quiseres segredo Guardo pra mim Guardo-te para mim Não conto a ninguém Não, 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 não Se quiseres segredo Guardo pra mim Guardo-te para mim Aqui, junto de ti Se eu, se eu tentar Guardo pra mim Guardo-te para mim Guardo-te para mim É segredo, eu prometo, não tenhas medo, não, não, não É segredo, eu prometo, o que há entre nós não vai sair daqui, não Não conto a ninguém, não, 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 não Se quiseres segredo, eu guardo pra mim, guardo-te para mim Não conto a ninguém, não, 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 não Se quiseres segredo, eu guardo pra mim, guardo-te para mim Darum, 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 dar